Depois de ser exposto pela primeira vez em Portugal, o coração de Dom Pedro I está a caminho do Brasil para a comemoração dos 200 anos da Independência. Milhares de visitantes fizeram fila para ver o coração na Igreja da Lapa, na cidade do Porto. A Força Aérea Brasileira faz o transporte do órgão à Brasília. A primeira parada é no Palácio do Planalto. Depois, o coração vai para o Palácio do Itamaraty, onde ficará para as comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro. O coração de Dom Pedro está conservado há 187 anos e fica guardado em formol, num cofre em cinco chaves, na cidade de Porto.